E aí galera que assiste o meu canal, vamos pra mais um vídeo, mais um desafio Hoje a tag vai ser com meus pais pra saber se eles me conhecem mesmo Então segue lá, assiste tudo, vai lá embaixo, deixa seu like, compartilha o vídeo E é o sininho né? É, ative o sininho Ative o sininho das notificações pra você receber todos os nossos vídeos Aqui eu vou, se apresenta aí Meu nome é Antônio, Antônio, Antônio Carlos E aqui da Disposição, Luiz, se eu sei, não sei se eu sei, mas eu sei E a senhora quem é? Maria José Só isso? Só isso Um grito de guerra aí Uh! Então vamos pra lá, mais um vídeo Vamos ver então Certa, a primeira pergunta, qual a data de aniversário do Levi? Pra quem? Os dois, os dois tem que responder, tem que saber quem sabe Ah, aí tem, aí tem Tá, mas eu quero completo Não quero só o meio, eu quero completo Então é no dia 2 de fevereiro Dia 24 de maio de 96 A gente acertou a Maria 24 de maio, agora pergunta de novo aí Certo, segunda pergunta Qual o maior medo do Levi? É a altura ou ficar sozinho? Ah, acho que é a altura A altura, que ele ficou sozinho né? Mas é que nós viajamos, ficou sozinho Mas é ficar sozinho na vida, tipo assim Sozinho, sem ninguém Ah, tá, ficar sozinho Os 16, eu vou ficar sozinho Então bota aí Qual a comida preferida do Levi? É bife, filé de frango, macarrão ao molho da Maria Ou lasanha? Lasanha Como é que fala de dor? Chuta hein? É bife, filé de frango, macarrão ao molho ou lasanha? Filé de frango, filé de frango Macarrão A Maria acertou Pá, pá Filé de frango, agora acerta, acerta hein? Terceira pergunta, Levi gosta de café ou de chá? Não, mas vai Maria, eu não acerto Café E você, pastor? Chá Pastor, acertou Ah, eu chutei hein? Puxa Chute certo A casa é um ferrado, hein? Olha, quantos filhos o Levi quer ter? Um, dois, três, quatro, cinco ou mais? Um Dois Mas ele acertou O que o Levi mais gosta de fazer? Viajar, jogar bola, ficar em casa ou tocar violão? Jogar bola Não, tocar violão Jogar bola Ah, então decide Deixa eu ver Fala de novo É, viajar, jogar bola, ficar em casa ou tocar violão? Viajar, né? Jogar bola Mas é acertou Ia falar jogar bola Ia falar jogar bola, meu irmão Ia falar Quantos anos o Levi tirou a CNH? Com 18, 19, 20, 21 ou 22? 21 Agora a última pergunta, hein? Com quantos anos o Levi começou a namorar? Com 18, 19, 20, 21 ou 22? E agora? E agora? 20 Mas ele acertou 19 Poxa, mas ele... Certo, então a Maria fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis... A Maria acertou seis E o pastor? 12 Uma, duas, três Três Seis, três? Seis ou três, né? Quem é para a prenda? Não, tem mais um, calma aí Tá certo Quem paga a prenda é o pastor Eu acho que ele não aceitou E o que é Vamos ver agora Então segue aí, Alô Segue aí Vamos pagando, vai pagando Para não dever nada A gente vai ligar mesmo? Tá Você vai mastigar, hein? Não é para mastigar É para mastigar? Não é não? Para vocês saberem o que está acontecendo É alho, será, meu? Para mastigar, tem que mostrar para o povo aqui, ó Que está gravando Está gravando já? Tá Cadê? Abre o bobo Olha Já senti o cheiro Ah, cebola Cebola, meu Pode tirar? Não, espera aí, espera aí Só mais uma, meu Tem mais uma Esse é de manhã até não Cebola Cebola é ruim demais, meu Puxa Como é que os judeus gostaram de cebola e pepino? Meu Deus Pepino é bom Cebola E agora? Vou vou É moitada Não 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 Você nem mostrou o que é É ruim? Puxa É Coisinha igual, mostra o rapaz aí Extrato de tomate Mas mostra o negócio É não? Não Pode tirar Pode, não? Não dá para ver o nome Pode tirar, não? Pode Ah, mas é ketchup, não é não? Barbecue Ah, não vou dizer não Eu não me lembro para não É, eu vou filmar o vídeo Deixa eu filmar o vídeo aqui agora Então é isso, galerinha Filmo aí, filmou Então é isso, galerinha O vídeo é esse aí Tirou a malta Tamo junto, galerinha Como é que pode, meu? Compartilha Compartilha Vai lá embaixo, comenta lá Qual o desafio que vocês O que é que a gente faz O que a gente vai fazer aqui Tá bom? É, meu pai perdeu Mas eu não me acertou Só que essa é a brincadeira aí Segue-nos lá No Instagram Levi 4401 Né? Segue-nos lá E vamos Toma que não está assim Assim, assim Se inscreve no canal Se inscreve no canal E aí? Se inscreve no canal É isso aí, galera Segue a gente aí Para pagar mico Quem perde, paga Olha, galera, hein? Fui! Tchau, tchau 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 Tchau